e fala galera beleza Alucard na área novamente e você está na matilha board game seja muito bem-vindo ao meu canal se você ainda não conhece jogos de tabuleiro card game entre outras coisas no hobby você acabou de encontrar o canal certo para você e hoje nós vamos falar de um card game do Senhor dos Anéis ambientado aí nesse universo maravilhoso da Terra-média criado pelo Tolkien você vai poder se aventurar aí por mundo da Terra-média fazendo o uso de heróis icônicos desse universo um jogo aí que já foi lançado há muito tempo atrás e agora ganhou a sua edição revisada eu falo um pouquinho mais sobre esse jogo no nosso vídeo de unboxing se você ainda não viu que eu dá uma entrada lá para conferir porque hoje nós vamos falar das regras do card game do Senhor dos Anéis vamos trazer aquele vídeo de regras padrão matilha tá galera vamos desossar as regras aqui do Senhor dos Anéis o card game e passar todas as informações possíveis para vocês a respeito de como se joga esse jogo é claro que nós não vamos entrar nos detalhes dos poderes e habilidades de todas as cartas do jogo né ficaria aí um vídeo enorme e também creio eu que maçante é muito mais fácil você ir consultando essas habilidades conforme você vai jogando aí fazendo uso né do guia de e referências que é aí clássico nos jogos da Fantasy Flight para que você possa consultar aí as suas dúvidas de maneira mais rápida mas vamos lá para mesa e vamos ver aí padrão matilha desde o começo todas as regras de como se joga o Senhor dos Anéis the card game Bora lá então galera começar aqui o nosso vídeo de regras do Senhor dos Anéis o card game bom como todo vídeo nosso aqui da matilha vamos começar aí pelo setup momento muito importante aí para se compreender todos os componentes do jogo tá galera a primeira coisa então vai ser você encontrar essas cartas aqui que são as cartas da da missão né ou aventura se vocês notarem aqui então nessas cartas nós vamos ter aqui uma sequência tá ó tá vendo um a 2 a e 3 a aqui nós temos duas cartas de 3 a para essa primeira missão e você vai conseguir localizá-la pelo nome que vai estar aqui embaixo a passagem por treva-mata todas as cartas que tiverem o mesmo subtítulo vão fazer parte aí da missão em questão selecionado então todas as cartas da missão agora é o momento de você se atentar para estes símbolos aqui que vão ser os símbolos que vão compor o baralho de encontros desta missão posicione aqui essas missões mais ou menos aqui no no centro da mesa tá no alcance de todos os jogadores e então você vai localizar o baralho de encontro com todos os símbolos aqui respectivos que contém no baralho separando aqui então os três baralhos de encontro e a carta nos instrui a montar você vai a juntar esses três baralhos de encontro tá vai embaralhar colocar eles e você vai aí formar o seu deck de encontro deixando ele aí também ao lado do deck de missões bom feito isso você vai ter que decidir se você vai jogar o modo campanha tá ou o modo episódico do senhor dos anéis do card game essa aí é mais uma das diferenças que vem na edição revisada conta caso você for usar o modo campanha você então pode estar fazendo uso aqui ó desta carta que tem o mesmo nome ó tá vendo caminhos de treva mata parte 1 e você vai fazer os seguintes ajustes que essa carta aqui indicar no caso aqui você vai estar adicionando a carta do mandor aos jogadores tá e vai ter uma uma regrinha aí que o mandor ele vai sempre rodar com o token de primeiro jogador e os jogadores não podem deixar o mandor morrer senão a missão aí vai ser perdida então basicamente por enquanto tá é a única alteração que tem no setup da campanha para o modo episódico e para o modo normal depois então de ter preparado aqui o deck de conflito e o deck de missão os jogadores vão ter que preparar os seus baralhos em senhor dos anéis de card game nós temos aí alguns baralhos já pré montados tá que o manual do jogo indica para que os jogadores comecem com eles é legal que siga essas instruções nas suas primeiras partidas e depois você começa a explorar o que há de melhor no jogo que é exatamente a construção descrição desses baralhos e aqui como exemplo nós vamos usar o baralho indicado tá pelo manual aonde nós vamos usar o baralho de cor roxa em senhor dos anéis de card game nós vamos ter aí quatro cores diferentes a roxa vermelha a verde e azul aonde cada uma delas é especializada em um tipo de de jogabilidade tá todo o baralho ele é composto sempre por três heróis o baralho roxo em questão então vem com o aragorn tá vai vir também com o glóin e vai ter aí o teldred tá compondo aí os três heróis desse baralho o que é importante aqui no começo é nós termos ciência note que em cima aqui ó dos atributos do herói nós temos um número em azul no caso do aragorn 12 você vai somar o total tá desses números azul dos seus três heróis e esse vai ser o valor de ameaça inicial que os seus heróis eles vão começar na partida então você vai pegar aqui o marcadorzinho de ameaça e vai fazer a soma aqui que no caso aqui vai dar 29 e você vai ajustar então o marcador de ameaça para esse valor o que vai aqui ser a sua ameaça inicial o restante do seu deck você vai embaralhar ele formando aí o seu seu deck de cartas tá esse baralho aqui normalmente ele contém 50 cartas tá é o mínimo de cartas que você pode ter aí no seu deck são 50 cartas deixando ao lado também para formar aqui a sua área de jogo preparado então aqui a área de jogo de todos os jogadores agora os jogadores vão escolher qual jogador vai ser o first player o primeiro jogador tá esse marcador ele vai rodando aí de acordo conforme o jogo vai correndo se você tiver jogando o modo campanha lembre-se de adicionar um mentor tá ao jogador que está com o token aí de primeiro jogador agora nós já estamos quase prontos para começar a nossa partida de senhor dos anéis de card game é importante então agora que nós coloquemos todos os tokens tá que nós temos no jogo ao alcance de todos os jogadores para que os jogadores possam aí ter acesso rapidamente a esses tokens bom agora a nossa área de jogo está pronta para que nós possamos começar a primeira partida é bom nós aí organizarmos espaços especiais na área de jogo para determinadas áreas importantes são elas as áreas de organização tá que eu já vou explicar o que que é isso e a área aí de confronto aonde os jogadores vão posicionar os inimigos que estão em confronto com eles e também é importante ter uma área para o local ativo nós vamos explicar no detalhe o que são todas essas coisas coisas então aí para começar a sua partida você vai pegar a primeira carta aqui do deck de missão aqui nas missões note que nós temos uma numeração seguida de uma letra importante que as missões fiquem posicionadas com essa numeração uma sobre a outra então você vai pegar aqui a primeira carta do deck de missões nós temos aqui um texto tá que ele vai dar uma imersão aí na história um card game game mas é um card game aí com matemática narrativa tá é bem legal você pode ler esse texto e depois você vai realizar aqui o que está escrito na preparação tá a preparação aqui nos instrui a encontrar uma cópia da aranha da floresta e uma cópia da velha estrada da floresta e colocar na área de organização e depois embaralhar o baralho de encontros e é o que nós vamos fazer então encontrado as duas cartas aqui que o baralho de missão nos indicou nós vamos agora aqui colocar no que nós nós chamamos de área de organização todas as cartas que estão aqui a esquerda tá do deck de missão elas são consideradas na área de organização depois disso nós vamos pegar a carta virar para o seu lado B tá para continuarmos a leitura aqui do nosso texto a leitura do texto aqui nesse caso vai ser uma continuação da história e aqui nós vamos ter aqui uma informação importante note que aqui tem o número 8 em vermelho esse número representa a quantidade aqui de sucessos de token que os jogadores precisam colocar sobre esta carta para que eles possam completar aqui esta missão então quando houver 8 tokens desses tokens aqui dos passinhos dos tokens de encontro os jogadores vão poder passar para a próxima carta aqui do deck de missão descartando a carta de cima e indo para a próxima carta e seguindo as instruções dela assim como fizeram aqui com a primeira carta bom agora sim o nosso jogo já está pronto para começar com isso em mente nós vamos fazer o que nós vamos agora começar a explicar todas as etapas todas as fases né de um round de uma rodada aqui em senhor dos anéis de card game cada rodada em senhor dos anéis de card game tem aí um total de sete fases tá e essas fases elas são são divididas em subfases das quais é muito importante que não se pule nenhuma das etapas aqui no final do livro nós temos um resumo de todas as sete fases num card game isso é muito importante você não pular essas fases porque isso aqui pode atrapalhar aí o andamento e o gatilho de cartas durante o jogo bom a primeira coisa a se fazer e antes de tudo é os jogadores comprarem aí seis cartas aqui do seu baralho tá e essas seis cartas compradas aqui do baralho dos jogadores se os jogadores quiserem eles podem fazer um mulligan descartando essas seis cartas e comprando novas seis cartas tá evidentemente eles vão ter que ficar aí com a segunda compra que eles fizerem depois disso então vai iniciar as fases de uma rodada em senhor dos anéis a primeira fase de uma rodada do senhor dos anéis é a fase de recursos e a primeira etapa dessa fase é a fase de obter recursos os jogadores podem fazer essa fase de recurso todos ao mesmo tempo a primeira etapa é obter recursos e os jogadores vão receber recursos pela quantidade de heróis que eles possuem em jogo como é que eu sei quem é herói se você olhar aqui a anatomia de uma carta de herói aqui embaixo você encontra essa informação que ele é um herói se você pegar aqui por exemplo uma carta de personagem você vai ver que aqui embaixo está escrito aliado note que tanto um aliado quanto um herói são considerado um personagem toda vez que o jogo usar o termo personagem personagem se aplica tanto para o herói quanto para o aliado mas quando o jogo se refere a um herói é somente aqueles da qual tá escrito aqui embaixo que ele é um herói os jogadores então vão receber um ponto de recurso para cada um dos heróis sobre o seu controle nessa etapa então cada herói aqui vai ganhar um ponto de recurso depois os jogadores vão comprar uma carta do topo do seu baralho e agora agora inicialmente eles terão sete cartas né uma vez que eles já compraram seis cartas no início da partida não há um limite de cartas na mão para os jogadores aqui em senhor dos anéis feito isso a fase aqui de recursos está encerrada e os jogadores vão para a fase de planejamento vamos entender o que que é aqui a fase de planejamento a fase de planejamento é a fase onde os jogadores podem usar os seus recursos né a sua influência aqui seu dinheiro para que eles possam colocar as suas cartas da mão em jogo muito bem para isso os jogadores obviamente tem que respeitar duas regrinhas aí a primeira é pagar o custo e o depois o custo é ser é vir da fonte da cor necessária para qual você vai baixar a carta o que que isso quer dizer vamos lá note que esta carta aqui ó o regente de gondor ela é da cor roxa e ela tem aqui em cima no canto superior esquerdo das cartas você vai encontrar os custos para você poder colocar essas cartas em jogo tá para que você pague por exemplo o custo de colocar o regente de gondor em jogo esses recursos eles têm que vir de heróis que sejam da mesma cor da carta regente de gondor ou seja roxa como nós vimos no início os nossos três heróis né são heróis aí e da cor roxa no caso aqui ó a gente pode ver o símbolo roxo aqui na carta do araguar por isso que às vezes é você montar um deck com várias cores de herói pode ser um problema na hora de você aí é tá pagando os recursos necessários para colocar esses heróis em jogo e feito isso então eu vou precisar pagar o custo para colocar a carta em jogo para que eu pague esse custo se todos os heróis forem da mesma cor como é o caso eu posso usar o custo de todos os meus heróis eu posso juntar o custo deles para pagar o custo necessário da carta caso algum deles não fosse da cor roxa eu não poderia usar recurso deles para pagar uma carta roxa como todos são eu poderia então aqui ó pegar dois recursos tá e colocar então em jogo o regente de gondor pagando o custo dele aqui de dois o regente de gondor normalmente ele é anexado a um outro herói eu posso escolher um herói em jogo para anexar comprar normalmente você vai ter aí três tipos de carta no seu baralho tá a cartas de complemento cartas de evento e cartas de aliado as cartas de complemento normalmente vão ser equipamentos e coisas que você na maioria das vezes anexa a heróis locais ou até mesmo inimigos e eles podem gerar aí efeitos variados no caso do regente de gondor além de transformar um herói como um herói de gondor ele vai receber uma ação aí que ele pode esgotar isso aqui para gerar recursos tá para o herói que tá anexado a esta carta nós temos também as cartas do tipo evento as cartas do tipo evento para a gente conseguir compreender aí bem rápido imagine que são cartas instantâneas carta que você paga o efeito joga ela respeitando sempre o momento apropriado que você pode jogar a carta e o efeito dela vai acontecer naquele exato momento e depois essa carta vai aí para o seu descarte e por último nós temos cartas aqui do tipo aliado cartas do tipo aliado são cartas que possuem atributos que eu já vou explicar para que serve cada um possuem pontos de vida e também possuem habilidades e elas descem em jogo e ficam no campo de batalha junto com os nossos heróis auxiliando eles aí durante a partida essa então é a fase de planejamento onde os jogadores usam seus recursos pagando o preço apropriado respeitando tá as cores das cartas e colocando as cartas aí em jogo ou ativando aí eventos ou aliados nós vamos para a fase de missão a fase de missão a fase de missão é onde os jogadores vão poder designar seus heróis para que eles possam enfrentar os perigos da área de organização e se eles forem bem-sucedidos eles vão poder aqui colocar marcadores de progresso na carta de missão como funciona isso começando pelo primeiro jogador tá pelo first player ele vai escolher qual dos heróis dele ele vai designar para a missão para ele fazer isso ele precisa exaustar o herói dele vamos entender então aqui esse conceito quando uma carta ela está de pé ela está na posição preparada quando uma carta está virada de lado ela está na posição de exaustão e algumas coisas só podem ser realizadas por cartas que estão preparadas e alguns efeitos afetam cartas que estão aqui na posição de exaustão para enviar então um dos seus heróis para a missão os jogadores devem escolher exaustar o seu herói eles podem exaustar qualquer quantidade de herói que eles queiram porém eles têm que tomar cuidado pois quando eles exaustam os seus heróis os heróis não vão estar preparados para as próximas fases do jogo que ainda vão acontecer então neste caso o jogador aqui poderia escolher exaltar exaustar perdão qualquer número de heróis para que isso seja contabilizado contra a pontuação das cartas que estão na área de organização que pontuação é essa lucardi vamos lá cada herói tem aqui três atributos pontos básicos tá representado nessa coluna aqui são eles força de vontade força de ataque e força de defesa e no caso dos inimigos tá nós vamos ter força de ataque força de defesa e a força de ameaça do inimigo que é este valor aqui em dois os locais que são outro tipo de carta que pode ter no deck de encontro também tem aqui uma margem de ameaça um valor de ameaça tá quando um jogador manda um herói seu para missão ele vai somar o seu valor aqui de força de vontade contra o valor total de ameaça de todas as cartas de todas as cartas que estão na área de organização se o efeito desse se o resultado desse número for negativo os jogadores vão tomar a diferença desse resultado aqui no seu marcador de ameaça tá subindo o seu marcador de ameaça na proporção da qual foi a diferença dos valores de força de e vontade dos jogadores contra o total de ameaça dos inimigos na área de organização se o valor foi positivo os jogadores vão colocar esse valor em tokens de progresso em cima aqui da carta de missão atual se o valor foi um empate nada acontece nem para um lado nem para o outro lado escolhido então a quantidade de heróis a serem enviados para missão os jogadores vão então passar para a etapa de verificar a soma total de toda a força de vontade de todos os jogadores na mesa que enviaram seus heróis contra o total de ameaça que se encontra na área de organização porém antes de realizarem essa soma os jogadores vão revelar uma carta do deck de encontro por jogador tá e adicionar essa carta revelada também aqui na área de organização isso mesmo aumentando a ameaça de maneira aleatória de modo que os jogadores não vão conseguir saber exatamente qual é o número de ameaça que vai ter aqui como nós estamos simulando uma partida de apenas um jogador nós revelamos apenas uma carta a mais no nosso exemplo aqui tá os jogadores tiveram três de força de vontade dois do aragorn e um aqui do telred mas a área de ameaça teve cinco pontos de ameaça a diferença foi de dois então esses dois pontos nós iríamos aumentar aqui no disco de ameaça dos jogadores indo aí de 29 para 31 se fosse o contrário esses dois pontos viriam em fichas aqui tá em cima da missão caso você coloque fichas aqui e atinja o valor aqui ó de oito momento do local você vai descartar a carta e todas as fichas sobre ela e as fichas excedentes não vão para a próxima carta de baixo tá mesmo que você tenha passado por mais do que o necessário para completar essa missão aqui feito então a resolução aqui da da missão os jogadores vão para a quarta parte que é a fase de viagem aqui da rodada tá a fase de viagem a uma fase opcional e os jogadores podem escolher um dentre os locais que estão na área de organização para viajar para este local olha que interessante isso e quando os jogadores escolhem um dos locais que estão aqui na área de organização organização para viajar para ele eles vão então aqui ó imediatamente verificar qual é a condição de resposta ao viajar para esse lugar e eles vão ter que cumprir a resposta quando eles viajam para esse lugar após eles fazerem isso eles vão pegar a carta do local para qual eles viajaram e ela vai se tornar um local ativo note que esse local vai deixar de somar ameaça na área de organização vindo aqui para a área de local ativo representando que é o local aonde os jogadores estão explorando atualmente porém isso aí vai trazer um efeito colateral para os jogadores toda vez que os jogadores fizerem a etapa de resolução da missão e houver um local ativo os tokens de sucesso que eles conseguem aqui ao vencer a dificuldade da ameaça vão vir primeiro para a carta de local tá antes de ir para a carta de missão toda vez que houver um local ativo e for necessário colocar um token na carta de missão ele vem primeiro para o local local ativo e note que o local ativo também tem um número aqui ó número 4 que quer dizer que é o número de tokens que precisam ser colocados sobre esse local para vencer o desafio deste local e no caso dos locais os tokens excedentes vão para a carta de missão que isso quer dizer se aqui precisa de quatro tokens para você vencer esse local e os jogadores conseguem colocar cinco o quinto token que excede ele iria direto para a carta de missão e a carta de local que é vencida é descartada aqui no deck de encontros e após a fase de viagem os jogadores vão entrar então na fase de encontro a fase de encontro é a fase aonde os jogadores podem desafiar e serão desafiado pelos inimigos que se encontram na área de organização tá como que funciona isso a primeira fase de encontro é a fase de encontro opcional nesta fase cada jogador na mesa tem o direito começando pelo first player tem o direito de escolher um inimigo na área de organização e trazer esse inimigo para sua área de jogo para simbolizar que ele irá fazer fazer um encontro contra aquele inimigo ele vai fazer um conflito contra aquele inimigo note que isso tira o inimigo da área de organização logo vai diminuir a ameaça desta área mas os jogadores entrarão em combate com os inimigos na fase a seguir então é bom que os jogadores se preparem bem para isso caso nenhum dos jogadores queira entrar em conflito opcionalmente contra um dos inimigos a próxima fase é a verificação do confronto aonde os inimigos verificam se os jogadores são ameaça suficientemente alta para que eles possam deixar a área de organização e enfrentarem os inimigos e como é que isso acontece começando pelo first player tá você vai pegar primeiro o inimigo que está na área de organização que tem aqui o maior valor de ameaça o valor de ameaça da carta é representado aqui ó por esse valor 25 e como é que funciona isso aqui eu vou pegar então inimigo que tenha o maior valor de ameaça a ameaça primeiro e vou verificar a ameaça do primeiro jogador se a ameaça do inimigo for igual ou menor do que a ameaça que estiver mostrando aqui no meu disco esse inimigo vai me considerar um uma ameaça a altura dele e ele vai imediatamente entrar em conflito comigo caso a ameaça do inimigo seja maior nesse caso 32 e ameaça aqui do meu jogador é 29 esse inimigo simplesmente vai me ignorar e ele vai continuar lá na área de organização representando um perigo para a nossa missão e não vai entrar em conflito comigo depois de feita essa verificação com o primeiro jogador em sentido horário vai ser feito essa verificação com o segundo e com o jogador subsequente até que todos os inimigos na área aqui da organização esteja em conflito com os jogadores ou não por conta aqui do valor de ameaça superior depois de completado isso tá os jogadores vão passar para aqui para a fase de combate é o momento aonde os jogadores terão que enfrentar todos os inimigos aqui estão na sua área de confronto como vai funcionar então aqui o confronto num confronto tá os inimigos atacam primeiro e depois os jogadores podem contra-atacar como funciona o ataque do inimigo a primeira coisa antes de um inimigo atacar você vai pegar uma carta do topo do deck de encontros e vai deixar ela sem revelar em cima da carta de inimigo que está aqui na área de conflito se você tiver mais de um inimigo você vai colocar uma carta dessa para cada um dos inimigos dando a primeira carta para o inimigo de maior ameaça e indo assim em ordem decrescente depois que você distribuiu as cartas para os inimigos os jogadores vão ter a opção de escolher um um herói para bloquear este ataque ou não bloquear este ataque eu vou explicar o que acontece em ambos os casos caso os jogadores escolham defender o ataque com um dos seus heróis ou também podem usar um dos seus aliados se eles colocaram aliados em jogo né eles poderiam aí usar os seus aliados para fazer essa defesa também eles podem usar na verdade qualquer personagem em jogo para escolher como defensor de um ataque de um inimigo quando você escolhe então um personagem para defender o ataque de um monstro você deve exaustar esse personagem tá eu vou declarar aqui então que o gloin estará defendendo a aranha da floresta após isso eu vou revelar a carta de encontro que foi colocada aqui sobre a carta da aranha da floresta e eu vou aplicar qualquer efeito somente que esteja escrito depois da palavra sombra note que a carta de local aqui que eu comprei não tem o texto sombra então não vai ser aplicado nenhum efeito efeito somente que por exemplo essa outra carta já tem aqui abaixo né dessa linha preta com a caveirinha a palavra sombra então o que que aconteceria eu deveria aplicar este efeito aqui antes de computar o ataque realizado aqui pela aranha depois de verificado então se tem um efeito especial ou não para o monstro nós vamos para o momento de computar aqui os ataques o que é bem simples primeiro você vai pegar a força total de ataque da aranha tá tá vendo aqui ó onde tá os dois machadinhos é o ataque dela lembre-se de aplicar aqui todas tá as habilidades descritas na carta essa parte de sombra não conta lembra que a parte de sombra é usada só quando você revela uma carta de encontro para dar um bônus a outro inimigo mas a parte de cima aqui é usada e aqui diz que se for a primeira vez que essa aranha entra na área de conflito de um jogador ela ganha mais um de dano então quer dizer que ela tá agora com três pontos de dano e o nosso amigo gloin que foi escolhido como defensor ele tem um de escudo então nós vamos subtrair os três pontos de dano tá do um de escudo do gloin o que vai dar um total aí de dois pontos de dano que vai no gloin nós vamos pegar dois toques de dano para registrar o dano aqui que o gloin leva note que o gloin possui quatro pontos de vida caso ele chegue aqui a essa quantidade de dano né quatro de dano o herói vai ser derrotado e o jogador vai perder um herói no campo de batalha se um jogador perder todos os seus heróis ele está fora do jogo bem simples de resolver aqui né o combate aqui da parte dos monstros depois que o monstro atacou o jogador então vai ter a opção de atacar aí de volta de contra atacar porém para contra atacar o jogador precisa ter heróis ou personagens né preparados ele não pode estar exaustado na hora de defender você só pode escolher um personagem para bloquear o inimigo que ataca mas na hora de atacar você pode juntar a força de vários heróis ou aliados que você tenha preparado para atacar o mesmo inimigo no caso aqui nós só temos o aragorn então nós poderíamos virar o aragorn exaustando ele para causar dano naquela aranha o aragorn possui três pontos de força e a aranha possui um ponto de escudo então vai passar dois pontos de dano aqui para a aranha note que essa aranha permanece na área de conflito desse jogador e ela só vai sair daqui por algum efeito de carta ou quando ela for derrotada ela não vai retornar para a área de organização ela vai permanecer na área de conflito aqui desse jogador bom depois de resolvido o conflito os jogadores irão então para a última fase do jogo que a fase de renovação na fase de renovação os jogadores vão preparar todas as cartas que eles tenham que esteja aqui exauridas tá vão levantar todas as suas cartas depois eles vão aumentar o seu marcador aqui de ameaça em um ponto tá vai subir o marcador de ameaça em um ponto se o marcador de ameaça chegar em 50 o jogador o marcador é eliminado imediatamente da partida se você tiver jogando uma partida solo você perdeu depois o jogador vai passar o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador em sentido horário e lembre-se que se você tiver jogando o modo campanha o mandor vai junto com o marcador para o próximo jogador bom pessoal depois disso basta você apenas repetir os ciclos tá de tudo que foi falado aqui e jogando rodada após rodada caso os jogadores consigam chegar na última carta aqui tá do deck de missão e completar ela os jogadores vencem a missão caso morra todos os heróis do jogador ou o marcador de ameaça dele chegue em 50 o herói está eliminado da partida se você tiver jogando uma partida solo é fim de jogo para você beleza galera essas são aí as regras do senhor dos anéis de card game como eu disse obviamente não dá para entrar né no detalhe de carta por carta poder por poder de cada uma das cartas para isso eu recomendo firmemente aí que você faça uso do guia de referência ele tá aqui com todas as palavras de todos os os poderes né contidos na carta e vai ser com certeza a melhor forma de você ir tirando a sua dúvida enquanto você está jogando bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de regra do senhor dos anéis de card game deixa aí nos comentários para gente o que que vocês acharam pode aí deixar críticas e sugestões porque o nosso objetivo aqui é sempre estar melhorando beleza galera alucard se despede aquele abraço e até a próxima e aí